Faz a coreografia, dança e rebola no baile menina Fica a vontade, chapa de bebida, faz tiktok, convoca uma amiga Sempre, sempre tem foto na história, ela de Gucci, eu de Maricora De Melo, ela de Apple Watch, eu de Mizuna, ela de Nike Shox Uh, a cara de estrada é que ela gosta, curte na égua por o deboche Uh, passei de nave, embri�ou no pote, camada na minha bala Love, do flecha e peitada, loss Uh, a cara de estrada é que ela gosta, curte na égua por o deboche Uh, passei de nave, embriou no pote, camada na minha bala Love, do flecha e peitada, loss Uh, a cara de estralho é que ela gosta Uh, uh, corte na égua puro de boche Uh, passei de navio e do meu bote Mão na minha bala logo, flecha e pintada longe A cara de estralho é que ela gosta Uh, corte na égua puro de boche Uh, passei de navio e do meu bote Mão na minha bala logo, flecha e pintada longe Faz a coreografia, dança e rebola no baile, menina Fica a vontade, chapa de bebida, pote que toque, se fofo com um amigo Rebetei foto de história, tela de Gucci ou de maricórdia E melo ela de Apple Watch, eu de Mizu nela de Nightshot Uh, a cara de estralho é que ela gosta Uh, corte na égua puro de boche Uh, passei de navio e do meu bote Mão na minha bala logo, flecha e pintada longe Uh, a cara de estralho é que ela gosta Uh, corte na égua puro de boche Uh, passei de navio e do meu bote Mão na minha bala logo, flecha e pintada longe Uh, a cara de estralha que ela gosta Uh, uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Vamos na minha bala logo, de fleque peitada Loja A cara de estralha que ela gosta Uh, corte na égua por o deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Vamos na minha bala logo, de fleque peitada loja Uh, passei de nave e brisou no pote